e está entrando no ar o programa Evangelizartes, um programa totalmente voltado para evangelizadores e interessados na educação moral da família. Produção e apresentação de Marcelo Gonzalez, Cátia Regina Gonzalez e Marcelo Gonzalez Filho. Olá queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, a rádio que toda família pode ouvir. Começa agora o programa Evangelizartes, a gente começa de uma maneira muito especial, já estamos aurindo desse clima de final de ano, já está cheirando a Natal, sabe? Quando a gente já começa a pensar no final do ano, quando a gente já começa a planejar, quando a gente já começa a combinar, se reunir com a família, como que vai ser a passagem, tanto de virada de ano, quanto a ceia de Natal e esse momento deixa a minha e a minha família muito feliz. Eu sou Marcelo Gonzalez, eu sou Cátia Regina Gonzalez e eu sou Marcelo Gonzalez Filho. E a gente fica muito feliz de estar aqui com o programa Evangelizartes. É, e ele falou desse clima de Natal maravilhoso, gente. Eu se ficasse trancada no lugar, sem saber o dia, sem saber, sem nenhuma referência de tempo e espaço, mas se me largassem no mundo em dezembro, eu saberia que é dezembro, porque o clima fica diferente, a psicosfera do planeta fica diferente, tem algo no ar que fica totalmente diferente. Natal é maravilhoso. As notícias do mundo são notícias de esperança, de paz, parece que a gente dá uma pausa naquele no mundo, no negativo do mundo e só passa a mostrar o lado bom. Bom seria se fosse Natal todo dia, né? Já tem uma canção assim. E é claro que não é só no Natal que a gente deve ter o nosso coração um pouco mais fofinho, um pouco mais abraçando o amor, mas já aqui no Natal a psicosfera do nosso planeta, ele dá essa mainada, ele dá essa mansada, ele dá essa, ele fica mais amoroso, a gente tem que aproveitar, não é mesmo? E a gente conversou em um dos programas Evangelizartes atrás, sobre a importância da utilização de uma boa literatura, né? Na evangelização e quando conversávamos, dividíamos lá a literatura, aquela coisa toda, reais, imaginárias, dentro das imaginárias existem uma coisa que vai ser o nosso tema de hoje, que são as parábolas. É isso aí minha gente, o programa Evangelizartes de hoje, a gente vai conversar sobre, assim, o como é interessante se utilizar de parábolas dentro da casa espírita. E aí, quem vai definir o que são parábolas para aqueles ouvintes que esqueceram que é parábola, aqueles que perderam o nosso programa? Vamos lá, deixa eu pegar aqui minha colinha, parábola é uma narração alegórica que encerra uma verdade importante ou um preceito de moral. É uma das mais conhecidas formas, né, de ensinar essa moral. Parábola da ovelha perdida, parábola do bom samaritano, um monte de parábola e tem várias formas da gente estar falando sobre parábola. Eu vou começar com a ajuda de um grande amigo que a gente tem a oportunidade de ser amigo, amigo mesmo de bairro, amigo aqui da região, um cantor muito legal, que chamou outro cantor mais legal ainda para participar com ele junto dessa música. A gente vai soltar agora Parábola do Semeador com nosso amigo Mário Bordes. Era uma vez um semeador que levava grãos de trigo para semear. Os campos ficariam bem mais verdes quando começasse a germinar, mas nem todas as sementes caíram em solos férteis e não iriam germinar. Umas caíram na estrada, outras nas pedras e outras nos espinheiros. E as que nasceram entre as pedras sem terra elas morreram e as que nasceram em espinheiros O único terreno que as sementes germinaram foi na terra preparada para a colheita Onde o trego que ali foi semeado prosperou uma colheita muito famosa O único terreno que as sementes germinaram foi na terra preparada para a colheita O único terreno que as sementes germinaram foi na terra preparada para a colheita O único terreno que as sementes germinaram foi na terra preparada para a colheita O único terreno que as sementes germaneỏ foi na terra preparada para a colheita Obrigado pela contribuição de vocês E eu sei que o Mário Borges Ele tem toda essa pegada Para a infância Ele tem inclusive outra música Falando de parábolas E se eu quiser adquirir o CD Como é que eu faço isso? É só entrar em contato com a gente No nosso e-mail evangelizartes.com.br Que a gente passa o contato do Mário Borges A gente faz essa ponte Para vocês terem contato com ele Ele pode ir fazer apresentações Na casa espírita de vocês também É muito importante a gente utilizar Essa galera do bem Que realmente se utiliza Vocês reparam Uma parábola que muita gente conhece Que muita gente já ouviu Sendo cantada de uma maneira Tão clara Tão gostosa Tão simples Que a gente consegue fazer apresentações A gente consegue estar usando ela Dentro da evangelização De uma maneira Muito fácil Eu diria E que com certeza As crianças vão assimilar O conhecimento Porque Vamos combinar Quem não gostou dessa música Uma musiquinha Muito gostosa Eu também queria mandar um abraço Para o Mário Para o Marcelo Daimon São pessoas maravilhosas O Mário Borges A gente sempre utiliza Na evangelização O trabalho dele Focado na evangelização É muito rico E de uma riqueza De conteúdo doutrinário Que é o que também Falamos num programa Quando falávamos de música É uma música alegre É uma música simples Mas é uma música Que tem conteúdo doutrinário Porque se vamos falar De parábolas Existem tantas outras parábolas Nós trouxemos essa Que é uma parábola conhecida Mas que Nem todo mundo Deve trabalhar Ela com a música Então nós trouxemos Esse recurso da música Existe um livro Que até eu já citei Aqui no programa Que é Histórias que Jesus contou Parábolas do evangelho Narrada às crianças De Clóvis Tavares Logo no início Na introdução Tem carta Ao pequenino leitor Ele diz assim Este livrinho Quer mostrar Aos seus olhos E ao seu coração De criança As lindas histórias Que Jesus Nazareno Contou ao povo Da Palestina Tem elas O nome de parábolas São simples Educativas E belas E mais que tudo Foram narradas Por aquele Cuja vida É a mais linda História do mundo A palavra Parábola Quer dizer Comparação Na língua Que Jesus falava Dizia-se Marshall Que significa Uma história Uma ilustração Uma breve narrativa Embora nem sempre Signifique só isso Tem várias parábolas Nós temos Parábolas Que até Perguntando Aos Evangelizadores Algumas Nem eram conhecidas Claro As mais conhecidas A do semeador Do bom samaritano Do filho pródigo Tem também A da ovelha desgarrada Joio e do trigo Do fariseu E do publicano Dois filhos Da torre Sim Várias parábolas E elas vêm Com uma breve explicação Do que aquela parábola Representa Então Para trabalharmos Com as nossas crianças Com os nossos adolescentes Seria até interessante Dar uma lida Nesse livro Porque além da parábola Contada Existe uma explicação E no final Existe A referência Bíblica Em que Momento Lá do Evangelho Que nós Encontramos Essa parábola Então Para que se tenha Um embasamento E saiba Como lidar Só para eu entender O livro Ele é voltado A evangelização Ou é voltado Ao estudo Das parábolas Não Ele é um livro Voltado Para a evangelização Porque ele é bem Ele Em cada capítulo Tem um desenho Tem uma imagem Ele vem falando A citação Do evangelho Ele vem Contando a parábola E vem Uma explicação Sobre a parábola Não é um livro De educação Para evangelizadores Em destaque Mas é um livro Que é muito usado Na evangelização Eu mesmo conheci Esse livro Na evangelização Maravilha Vou repetir Então Histórias Que Jesus Contou Parábolas Do evangelho Narradas As crianças De Clóvis Tavares Com prefácio De Emmanuel Com um recadinho De Chico Xavier Muito bom Então Então Nós já temos A música Do Mário Borges E o Marcelo Daima Mário Borges Onde tem Outra Música Sobre parábolas Nós podemos Utilizar De várias Atividades Para trabalhar Essa parábola Mas a gente Tem que tomar Um pouco De cuidado Para trabalhar Com parábola Eu já estou Na evangelização Desde pequeno E eu já ouvi As parábolas De quase todos Os jeitos Que é possível Se fazer E às vezes Acaba ficando Um pouco chato Para a criança Para o evangelizando Principalmente Por se tratar Nós trabalharmos Apenas as principais Parábolas Da gente Ela leu Várias parábolas Nem todas Estão Trabalhadas Assim E aí Às vezes Fica chato Para a pessoa Que está na evangelização Há mais tempo Ouvir Todo ano Chega em dezembro E são as mesmas Parábolas Repetitivo Às vezes Algumas Ficam chatas E tem vários Jeitos De tornar A parábola Interessante Mesmo as mais Conhecidas Que geralmente É trabalhado Bom samaritano E tal Mesmo essas Mais conhecidas Existem várias Maneiras A questão É que se Acaba Pegando É aquilo Que é muito Delicado Mas é o que Nós falamos De se pegar Uma aula Já pronta E aplicar Essa aula Na íntegra Na nossa Casa Espírita Aquela aula Às vezes Foi feita Para aquele Contexto Aquele grupo Que precisa Daquele tipo De aula A gente tem Que saber Encaixar No contexto Da evangelização Se a sua turma É uma turma Que gosta mais De desenhar Às vezes Trazer um desenhozinho Para colorir Às vezes Trabalhar Dessa forma Se é com música Trazer Mais Uma música Como essa Que a gente Tocou No início Do programa Tem que ser Estudado De caso A caso Porque na realidade A preparação De uma aula Para a evangelização Ela dá um certo Trabalho O que a gente Tem que pensar Eu gosto muito Do quesito Como é que eu posso dizer Integrador Eu acho que a gente Pode se utilizar De integração Para que tudo Dê certo Dentro das aulas De evangelização Por exemplo Vamos falar Sobre parábola Então a gente Pode trabalhar Com fantoche Com teatrinho Com dedoche A própria utilização Das músicas Peças Se for um público Um pouco mais velho Mas vamos pensar Ainda nos pequenos Os pequenos Qual o sentido Da integração Que eu disse Chama um jovem Para desenvolver O dedoche Para apresentar Uma peça Um teatrinho De fantoche Que eles vão Construir Todo um cenário Vão cuidar Da preparação Dos próprios Bonecos Dos próprios Fantoches Em si Vão se reunir Para fazer Os ensaios Para que Uma aula Não seja Simplesmente Aquela aula Que a gente Leia a parábola E fique realmente Como o Marcelinho Disse Uma coisa Um pouco mais Chatinha Um pouco mais Enfadonha Um pouco mais O termo é chato Mesmo Para não ficar Uma coisa Tão chata E automaticamente A gente Se utilizando Desse recurso De convidar O jovem Para participar Conosco A mocidade Tem o que Gente Tem vitalidade Isso faz com que A gente se renove Isso faz com que A gente fique Mais animado Ainda E que tudo Flua Maravilhosamente Bem Eu já vi Situações Bem parecidas Desse tipo De integração Que as crianças Desciam da sala De evangelização Felizes Assim Transbordando Sorrisos É E o que Que acontece Que eu acho Que é o que Marcelinho citou É que se usa A mesma parábola Vamos fazer Uma maquete Né E aí Pega aquela Mesma maquete Ou então Aquela mesma Experiência De botar A bandejinha Com pedrinha Com graveto Com solo fértil Aí planta Ali na hora Aí Isso faz naquele dia Não faz com antecedência Então a criança Realmente não vê Que aquela plantinha Ali na pedra Morreu Porque se fez No dia da aula Se faz a maquete No dia E as vezes Leva pra casa E as vezes Chega em casa A mãe por não entender Né O que está sendo O que se precisa Ser observado Aquilo acaba Indo pro lixo E a criança Acaba não tendo Uma finalização Daquela aula Porque ela não entende Ela só viu ali As bandejas Com os objetos Né Com o material E ela não viu Plantinha morrendo Ela não viu Que a plantinha ali Se desenvolveu E aí Aquilo é feito Lá no jardim Depois é feito Com o maiorzinho Com o da adolescente Né Acaba sendo feito Em todas as etapas Da evangelização E é o que a gente Já falou em outros Programas É o planejamento Só com o planejamento Pensando na sua aula Antes que você Vai conseguir fazer isso Porque Você não pode Deixar de usar As parábolas Só porque elas São as mais conhecidas Você deve usá-las Só que você tem Que pensar No seu público Você tem que tentar Às vezes Tentar inovar Às vezes Fazer o de sempre O seguro Mas você tem que Se planejar Pra fazer o melhor Possível É E que esse material Ele possa ser Realmente observado Como eu falei E será que esse material Essa Essa experiência Com as bandejinhas Com a maquete Ela vai interessar Aquele público Mais velho É o que nós já falamos Nos programas Das áreas de interesse Se eu coloco Algo muito abstrato Pra turminha Lá do maternal E do jardim Não tem como Eles Na mente deles Desenvolverem Entenderem Que aquilo ali Vai se transformar Em alguma coisa No futuro Porque eles dependem De um concreto Mas de um concreto Ali do momento De uma atividade Que tenha começo Meio e fim Mas naquela aula Não algo que vá Ter uma continuidade Na semana que vem Daqui a duas semanas Três A importância De se sentar Com a sua equipe De evangelizadores Planejar O que vai ser Trabalhado Ao longo do ano Ter uma referência Bibliográfica Uma referência Doutrinária Pra você ter Um embasamento Teórico Do que você está Falando Do que você está Fazendo Isso é muito importante Mais importante Do que você pegar Essa parábola E falar E você dar A conclusão Da parábola Tem que dar Um tempo Da criança Processar aquilo E dependendo Da faixa etária Você tem que trazer Elementos Os bichinhos Os bonequinhos Pra que ela possa Visualizar aquilo No programa anterior Nós conversamos Sobre como fazer Um planejamento De um evento De final de ano E demos uma dica Importante Que é Isso é uma dica Já até normal Eu diria Pra evangelização Que é a utilização Da arte E você apresentar As parábolas Se utilizando Dessas ferramentas Enormes Que nós temos Dentro Do campo Das artes É maravilhoso Porque nós temos O teatro A dança O audiovisual A música As artes visuais A poesia A gente tem Tantos recursos Que a gente pode Estar se usando Ilustrações A gente pode Trabalhar de tantas Formas Que realmente Isso com certeza Vai fazer com que As crianças Absorvam O conteúdo Das parábolas É Marcelo Histórias em quadrinhos Pedir pra que eles Desenhem As crianças agora Que todas Têm celular Que o tempo todo Estão filmando Fazer uma encenação Cada um se torna O personagem Dessa parábola E a gente filma Eles ali Numa apresentação Isso é lúdico Isso é concreto Isso é vivência Então eu acho Que isso fica Fica muito interessante Esse trabalho O que nós não podemos É esquecer De trabalhar Essas parábolas Né E aí Marcelinho O que você acha Como é que fica Ficou melhor assim Fica Fica Porque o planejamento Realmente Com o planejamento Se usando das ferramentas Corretas A gente pode Trabalhar isso De um jeito melhor A gente pode Tirar essa máscara Do chato Tirar essa máscara Do Aquela mesma coisa De sempre Com as ferramentas Que a gente tem Seja pela arte Seja de que forma for Porque o que a criança Na verdade A criança O jovem Quer ver É algo interessante Que capture Seu interesse No que der É isso Quem tiver Algum interesse De adquirir Algum material De adquirir Algumas ideias É só entrar Em contato Com a gente Pelo nosso e-mail Marcelinho Evangelizartes Arroba Radiorio Rio de Janeiro .m.br Inclusive Queria agradecer Os contatos Os e-mails Que a gente tem recebido Espero estar respondendo Dentro do tempo Espero não estar demorando muito Para a gente estar Dando as respostas Aquelas pessoas Que às vezes Já pediram molde Da caixinha Que a gente fez Quando falou da evangelização Ao grupo de pais Já pediram bastante coisa Então a gente fica Muito feliz E eu vou explorar Esse meu amigo Mário Borges A gente vai explorar Ele demais Eu vou Se vocês aceitarem Ele que vai encerrar O programa de hoje Pode ser? Claro, claro Grande amigo Mário Borges Então a gente Fica muito feliz Com essa oportunidade Mas só lá Ressaltando Que a gente ainda Tem um minutinho ainda Eu queria deixar claro Para o ouvinte Da Rádio Rio de Janeiro A rádio que toda A família pode ouvir Que realmente Nós todos Voluntários Aí espalhados Por todos os programas Nós somos muito gratos A vocês Pela audiência Somos muito felizes Com essa oportunidade E dá só uma dica Para vocês Contribuam Com o Clube da Fraternidade Colaborem Porque o Evangelizartes O Falando de Arte O Debate na Rio A gente tem tantos programas Que dependem mesmo Dessa colaboração Que vocês não imaginam É por isso que a gente Consegue fazer Com muito carinho E é sempre repetindo Essa palavra carinho Que eu dou um abraço Muito carinhoso A vocês E digo que a gente Realmente prepara Com muito carinho O programa Evangelizartes Eu sou Marcelo Gonzalez E a gente vai encerrar Com uma música De Mário Borges Que faz a abordagem Junto às parábolas De uma maneira Muito interessante E é até uma parábola Que eu diria assim Para musicar ela Eu vou te falar Que ele foi bem Bem pesquisador de rimas Pesquisador de tudo E a gente agradece Deixa um abraço Semana que vem A gente volta Com o programa Evangelizartes Quem vai encerrar É meu amigo Mário Borges Teve um homem que tinha Que ir para outro país E chegou para o servo seu E lhe disse assim Tô te deixando Esses cinco talentos Eu confio no que vai fazer Usando com sabedoria Vais multiplicar Este mesmo homem Vai a outros dois Dois servos teus E com a voz pausada Firme Fala Para eles assim Para você Eu deixo dois talentos E para o outro Deixo apenas um Usem com sabedoria Para multiplicá-los O servo com cinco talentos Investiu e logo ganhou Mais cinco E o servo que ganhou Dois talentos Investiu e depois Ganhou mais dois E o servo que ganhou Um talento Pega o chá E acabou o buraco E o único talento Que tinha Põe ali E depois Enterrou E o senhor Reúne esses três homens E dirigindo-se Para dois deles Parabéns por terem Multiplicado O talento Que eu vos deixei E a você E a você que não Multiplicou Nada Esse talento Não serve pra você Passa esse talento Para aquele Que mais multiplicou Qualquer que seja O talento Que você tem Não deixe ele Guardado Só pegando o pó Use esse presente Que Deus lhe deu Usem-o Para que o mundo Fique melhor Qualquer que seja O talento Que você tenha Não deixe ele Guardado Só pegando o pó Usem-o Que Deus lhe deu Usem-o Para que o mundo Fique melhor Você acabou de ouvir O programa Evangelizartes Produção e apresentação De Marcelo Gonzalez Cátia Regina Gonzalez E Marcelo Gonzalez Filho